para encerrar o ano legislativo. A decisão sobre o aumento do ICMS em 0,5% ficou para amanhã. Hoje foram aprovados projetos importantes, como o orçamento do Estado para 2024. Foram duas sessões, uma na sequência da outra. A lei orçamentária anual de 2024 passou em primeira discussão. A LOA define investimentos e despesas do governo. Para o próximo ano estão previstos mais de 68 bilhões de reais, um aumento de 13% em relação ao orçamento de 2023. Outro projeto aprovado em primeiro turno foi o Plano Plurianual do Estado para o período de 2024 a 2027. O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo para a administração pública. O governo do Paraná também acompanha a tramitação da proposta que prevê aumento do ICMS para 19,5% aqui no Estado. Nesta segunda-feira, a proposta chegou a ser pautada na Comissão de Constituição e Justiça, mas após um pedido de vista por parte do líder da oposição na Casa, essa análise foi adiada para a sessão de terça-feira. De acordo com o texto, uma das principais altas no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços será no setor de telecomunicação, que passa de 18% para 19,5%. Também estão previstas quedas no tributo, como o do gás natural, de 18% para 12%. Um dos motivos do pedido de vista é para que os deputados que mudaram o seu voto possam retomar a sua posição forte em defesa do Paraná. O projeto ICMS é um projeto, neste momento, desnecessário. Nós fizemos um acordo, abrimos mão para dar mais um tempo de debate, de construção, né, em relação a esse, aos demais projetos que foram pedidos vistas. Amanhã a CCJ volta, delibera, deita em finanças e existe um desejo de que as votações ocorram amanhã. Vale lembrar que uma pesquisa encomendada por cinco entidades do setor produtivo aqui do Estado apontou que 97% dos paranaenses são contra o aumento do ICMS. O levantamento é do data-senso. Lembrando que os deputados pretendem concluir todas as votações e iniciar o recesso parlamentar amanhã. Para isso, eles decidiram antecipar sessões previstas para quarta-feira. E ainda falando da Assembleia Legislativa...